Acha meus parceiros Gravar um finalzinho de tarde aqui pra vocês XR on tá aqui na bala E é isso hein, deixa o like Tá um pouco magra Vou dar uma alinhada nela aqui agora Jogar um pouquinho de combustível Certo meus parceiros E é isso, tava mexendo na composição do ar E aí de certa forma você mexe no ar Você mexe em tudo Vamos jogar um combustível aqui meus parceiros E é macho hein, domingão Aquele modelo Dá um passo em tudo aqui, vamos ver Acho que vou zero hein Certo rapaziada Então é isso meus parceiros Vamos de marcha Primeiramente aí que Deus abençoe a vida de todo mundo Certo Vamos aí, tamo com Tamo com foguete nas pistas hein É louco os parceiros Olha a sondinha Ai papai A sonda tá boa hein meus parceiros Bom de marcha fio, a 01 tá nas pistas Certo Que Deus nos abençoe Rapaziada Tem uma novidade pra vocês mano Muitas Uma delas é que Nós não vamos parar Certo Vamos pra cima Esse mês aí vou tá pegando firme Tentar postar vídeo todo dia pra vocês E tem vários projetos aí rapaziada Vamos continuar, certo É marcha meus parceiros É marcha Certo Andei refletindo Andei pensando Tava desanimado Sem rumo Sem saber o que fazer O que gravar Mas aí você para Olha que lindo isso mano Esse porsão do sol Cê é louco Então é o seguinte meus parceiros Andei parando pra pensar Tava meio desanimado Lógico Cês sabem É Embora tava gravando uns vídeos aí Mas Ah meio sem rumo né rapaziada Pela fatalidade aí Do nosso parceiro Mas me peguei pensando Esses dias E eu tenho certeza Que O que ele menos ia querer na vida É que eu parasse Ou que qualquer outra pessoa parasse Devido a fatalidade Quando eu me falo ele É o Rodrigo 011 Certo meus parceiros Nosso parceiro aí Que infelizmente Veio a falecer Mas que deixou vários ensinamentos Pra gente aí Certo Vários aprendizados Então é isso meus parceiros Vamos voltar com tudo Daquele naipe Numa viagem Numa viagem aí rapaziada Não posso falar muito Não sei se vai rolar Se não vai Mas se rolar Vocês Aguarda que vem Muito conteúdo Certo Tô dando aquela acertada Na sonda ainda Cês sabem né Um dia tá gordo Um dia tá magro Em alta bicha tá o pelo hein moleque Ave Maria Hoje a bicha tá afiada hein Olha a sondinha Olha tá dando até uns pipoquinhos Tá dando até uns pipoquinhos Cada vez que você vai afinando a sonda Rapaziada O que que eu levei como aprendizado Essa Essa nova fase aqui né Moto preparada Módulo átulo Injeção programada É o seguinte rapaziada Muito provavelmente Muito provavelmente Né Que a injeção Que a Honda deixa É As motos É o mais magra possível Só que assim Não o suficiente Pra quebrar o motor Mas o suficiente Pra fazer um motor De 300 cilindrada Fazer 25 30 por litro Entendeu Então os caras enxugam 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 O máximo que dá Quanto mais fina a moto tá Mais espeta ela fica Porém pode quebrar Só que aí a Honda Previne com os giros né Com a limitação de giro E foi assim que meu cabeçote quebrou Por quê Pensa comigo Eu tava sem átulo Sem módulo átulo Tava com a injeção normal Que provavelmente Ele desafina né Ele deixa a moto Bem magrinha E aí eu estendi o giro mano Eu aumentei 500 giros Saiu da segurança Só que saiu da segurança Sem alimentar Não tinha alimentação Entendeu rapaziada Então minha moto Girou 500 giros a mais Sem alimentação Ou com alimentação precoce Com pouco combustível Porque ela já deixa Fina a moto né A injeção Original E aí que veio a quebra Entendeu Falta de combustível Quebra Só que original Ela não quebra Porque os engenheiros Calcularam certinho Pra aquela Pra aquele determinado giro Pra aquela determinada Aquele determinado calor Do motor Aquela falta Entendeu Então é isso É um bagulho que eu aprendi mano Muito provavelmente Que a injeção Das motos Original Ela é mais magra Porque a moto Tipo Fica um espeto Tá ligado Ela não é gorda De combustível Vai acompanhando a sonda aí meus parceiros Ai ai A mulher tá ali no carro Ali rapaziada Ela veio de carro Eu tô vindo de moto Acho que eu vou tacar a marcha Esperar o farol abrir aqui Dar um miguezinho Dar uma tacada de marcha Né pai Isso é louco Eita Rapaziada Aqui tá com os pneus Original E é um 14 Coroa 36 Dente A bicha tá um espeto Tá com as carinagens Tudo certinho Tá um verdadeiro espetinho Hein moleque Pião 14 Coroa 36 Aí você não aguenta Né pai Faz favor Eita chave mano XR1 tá com moleque Você é louco Que anda hein moleque Que anda Vai dar a frente que anda Ó Em alta ó 100% TPS A moto tá Mano Tchá O negócio tá pelo meus parceiros 100% TPS Mano Ó tem que vir ali ó No 5% 7% 10% Na metade do TPS Porque você nunca sabe né Você nunca dá a mesma carga de mão aqui ó As vezes você dá 5% As vezes você dá 7% As vezes você vai Pum 15% Você nunca sabe mano As vezes sua mão tá muito fria Você dá menos do TPS As vezes você dá mais E assim vai né meus parceiros Então 100% TPS Ela tá Regulada E alinhada Porém o 100% do TPS É fácil de acertar né Quer dizer Não que é fácil Mas é mais fácil Que as variantes Certo 100% É só você dar 100% Ver como tá a sonda E marcha Quando você for acelerar de novo Sua mão vai ser 100% Entendeu O difícil é o É assim ó Agora por exemplo Aqui tá Boa Tem hora que ficar gorda magra Gorda magra Porque aqui você vai aumentando As vezes o TPS tá 5 10 15 20 O TPS tá E no meio termo Agora eu largo As vezes eu dou 5 de TPS As vezes eu Tentando fazer a mesma forma Mas eu dou 10 Então tudo O difícil é essa média Média alta Alta não Média baixa Entendeu É esse TPS aqui ó Que é difícil Você nunca sabe Quanto que você tá dando De TPS É difícil Tá ligado Você nunca Sua mão não tem O mesmo peso Toda hora Agora eu tô aqui Vai Vamos supor Era que era acertar Com o rato Não aberto né Mas vamos colocar Que eu tô 5% De TPS Eu larguei Agora eu já não sei Se eu tô 5% De TPS Eu tenho a base Pela sonda Se eu acelerar E tiver a mesma sonda É porque o TPS Tá o mesmo Tá ligado Tem mó brisa Olha os pipoquinhos Mano o Xerão tá muito arisco Vamos toca É rapaz Se eu der mão mesmo Aqui na hora Que ele ouve o pipoca Chega assusto Rapaziada Imagina como que deve Tá esse pôr do sol Aí pra vocês Mano Deixei na configuração De dia Então vai tá um pouco Mais escuro Eita bicho doido Eita bicho doido Nossa Mó trânsito Hoje é domingo Rapaziada Domingão É Atenção dobrada De domingo Sai só aqueles Domingueiros De carro Sabe aqueles Domingueiros Aqueles velhos Que ficam a semana inteira Com o carro na garagem Domingão Vai na casa da filha É pai Domingão é esse dia Então toma cuidado Tem uns galos cegos Aí no piloto Não só velho Novo Meia idade Domingão é o dia De ter braço na rua Olha isso aqui O que esse cara Tá fazendo Opa Esse cara da moto Aí era um domingueiro Ele veio Que o cara Tá até com o GPS Ele não é daqui Tá perdido Às vezes foi Visitar algum parente Entendeu meus parceiros Ave Maria Vambora Calica Olha esse pôr do sol O bagulho tá laranjinha Será que vocês estão vendo A mesma coisa que eu? Acho que sim Tá na configuração de dia Aí mano Ê rapaz É isso aqui Pera aí parceiro Nossa senhora Ave Maria Bom demais Bom demais Nandar de moto Meus parceiros Isso é louco Se você sonha em ter uma moto Sonha em ter uma moto Preparada Rapaziada É isso mano Corra Loucamente Pelo seu sonho Certo? Faz acontecer Meus parceiros Não fique esperando Cair do céu não Vai pra cima Tá ligado Rapaziada Vai pra cima Eita Vai pra cima Que só você pode fazer acontecer Não é nada Nem ninguém Ninguém vai fazer por você Rapaziada Ninguém Se não for você Não é ninguém Então se você tem um sonho O sonho é seu Você que tem que correr atrás E realizar Tá ligado? Olha essa moto Como tá Um espeto Olha Ei rapaz Ei rapaz Olha a merda Olha a merda Preciso trocar o óleo Dessa moto Já Você é louco Fih Igual que já tá dando a validade Por moeção Vou trocar Só pra garantir Moto preparada Rapaziada Você não consegue Ter 100% Da certeza Como tá o óleo Tá ligado? Por exemplo Minha moto É taxada no álcool Tá ligado? Então o álcool Se ela tiver gorda E só por ser álcool Por si só Contamina Mais rápido O óleo Né? Então você tem que acabar trocando Mano a moto tá fininha hein rapaziada Você é louco Malandro do céu Eu não tô conseguindo olhar pra sonda agora né rapaziada Tô apilotando aqui Olhando lá pra frente Mas no vídeo Na hora que eu estiver editando Vou dar uma olhada nessa sonda Pra ver como que tá Mano Se ela tá no procê mesmo Aí mano A bicha tá Pô Tá um Mano Tá um espetinho hein mano Só que ela pode tá um pouco mais Magra Tem que engordar um pelo Um pelo Um pelo Um pelo Comprar um suquinho aqui pra mulher né Comprar um suquinho aqui ó Pra mulher ó Esquece né Puta Era pra eu ir por cima Olha o papo que dá aqui rapaziada ó Olha o papo que dá aqui rapaziada ó Puta 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 Meu celular tá carregado né Tá carregado Malandro a moto ficou um espetinho hein rapaziada Mano vem muita novidade aí rapaziada Que que vocês acham que eu vou fazer mano Nessa moto Tô pensando em trocar de cor rapaziada Tô pensando em trocar de cor rapaziada Nela Pintar de outra cor Que cor que vocês querem além de azul Pelo amor de Deus mano O que eu mais recebo de comentário é FGNM pinta a moto de azul Pinta a moto de azul Mano Cê é louco Cês gostam de azul hein mano Nossa mano É uma das cores que eu menos gosto Deus cara Mas é azul 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 Faço umas caixinhas no Insta Só dá azul mano Cê é cego é Zoeira rapaziada Mas me fala outra cor aí Tirando azul Que cor que eu pinto essa moto aí Vem muito projeto aí hein meus parceiros Olha É Eu acho que é A 1000RXR 1000XR da BMW ali ó Tá chave Vermelhona Aí ó Vermelhona é chave hein rapaziada Vermelhão no XR on Vive não O que cês acham Dá ideia aí pra louco Vai trocando ideia Olha a sondinha aqui ó Dá pra afinar um pelinho hein Paradinha assim ó Já tá magra Gorda Magra Magra Gorda 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 É Filma Que é dor de cabeça Se não quer dor de cabeça Tem a moto original Entendeu Você tendo moto preparada Você pode ser o mais galo cego possível Você vai ter que aprender um pouco do Atlon E você vai ter que ter paciência Você é um cara que não tem paciência mano Não entra não Ó Agora tá magríssima 100% TPS Em alta ela tá magra Em alta ela tá magra 100% TPS Tem que tomar cuidado Rapaziada Pra não quebrar o motor É isso rapaziada Espero que você tenha curtido o vídeo Vou encerrando por aqui Que agora eu vou comprar um suquinho aqui E tacar a marcha pra casa Certo? Deus abençoe Fica com Deus Certo? Aquele forte abraço Com os dois braços Xerrão tá aí Vamos de marcha É isso Fui